Bom, nos encontramos aqui na WTM Latinoamérica com a Gabriela Schwan. Ela é de dois CEOs que há no Brasil, da cadena de hoteles SWAT. Gabriela, um prazer, como estás? Prazer todo meu. Qual é a tua sensação da WTM Latinoamérica? Esse é um evento que coloca todo o país no mapa, traz as pessoas todas pra cá, os visitantes, todo mundo do turismo pra cá pra conhecer. E aqui a gente tem a oportunidade de expor, tanto os outros países exporem, como o Brasil, os seus estados, as empresas exporem todos os seus serviços e todos os produtos de turismo pro mercado. Fala-nos sobre startups e inovação. Sim, sim. É uma área que eu gosto muito de inovação. Eu ajudei a fundar no ano passado o primeiro hub de inovação de turismo do Brasil, o Turistec Hub. Fica no Cubo Itaú, em São Paulo. A gente já completou, realizou o primeiro Turistec Summit há pouco tempo. Tivemos várias startups, 90 startups que foram concorrer no nosso Turistec. E é uma pequena semente que semeamos pra um trabalho que vai crescer muito ainda. Quais são as metas no ano 2024? As metas pro 2024 em relação ao Turistec Hub é a gente ampliar os associados, a gente desenvolver, trazer mais a cultura da inovação pra dentro do turismo, porque tem um mar de oportunidades. Quais são os destinos ou os países que mais leva turistas? Que mais recebe turistas aqui no Brasil? Exato. Sim, o nosso primeiro destino no Brasil é o Rio de Janeiro e o segundo é Gramado na Serra Gaúcha, lá no sul do Brasil, onde a gente tem um estado maravilhoso com as quatro estações. Como se sente ao ser de as poucas CEO de cadenas de hoteles tão importantes aqui no Brasil? Me sinto muito honrada, prestigiada e desafiada a representar as mulheres e fazer um belo de um trabalho, trazendo inovação e transformações nos produtos da hotelaria. Obrigado.